O Brasil colheu a maior safra da história do país, 240 milhões de toneladas só de grãos em 2017. No total, mais de 1 bilhão e meio de toneladas de produtos do campo. Clima favorável, mais tecnologia, produtividade em alta. O país está entre os cinco maiores produtores de alimentos do mundo. Para garantir boas condições para os produtores, o governo vem reforçando o crédito. Para essa safra, são quase 190 bilhões de reais disponíveis para financiamento do agronegócio. O governo vem simplificando procedimentos, normas e reduzindo a burocracia. Na defesa agropecuária, conseguiu erradicar a febre aftosa no país. Outra frente é a abertura de novos mercados e o destaque é a entrada da carne bovina brasileira nos Estados Unidos. Hoje, o país vende para mais de 180 nações e o setor agrícola, que responde por cerca de um quarto da economia, teve papel importante na retomada do crescimento. A safra é farta, então, e isso tem ajudado muito o Brasil na questão da sua balança comercial. Nós geramos um superávit de mais de 95 bilhões de dólares esse ano para a balança comercial brasileira. Acho que é o maior superávit agrícola do mundo. Alimentos brasileiros por todo o mundo, que ajudam nas contas externas do país. A soja é o produto mais vendido para o exterior. Depois, produtos como o minério de ferro e o petróleo. E na balança comercial do país, são dois anos de recordes. E em 2017, o melhor resultado da história, um superávit de 67 bilhões de dólares, que é o saldo do que o Brasil vendeu a mais do que importou de outros países. E o governo federal vem simplificando procedimentos para exportar, reduzindo a burocracia e, com isso, diminuindo prazos e custos para as empresas. Aqui no MEDIC, desde 2016, nós estamos com um pacote de simplificação por determinação do presidente Michel Temer. Envolve 51 medidas de desburocratização. Desde o portal único do comércio exterior, onde toda a nova exportação já está em funcionamento desde dezembro do ano passado. Estamos agora, em 2018, implementando nova importação. E o que isso quer dizer? Uma única janela, um único site, nós estamos colocando 22 órgãos de governo para que o exportador e o importador façam toda a sua operação em um único ambiente. Com o avanço dos ajustes, o país vem atraindo novos investimentos, regras mais claras e maior participação da iniciativa privada, que vão permitir melhor oferta de serviços ao cidadão. 74 projetos de concessões e privatizações do governo federal já foram concluídos em várias áreas, com investimentos previstos de mais de 140 bilhões de reais. Além de portos e rodovias, só com os aeroportos foram mais de 3 bilhões e meio de reais arrecadados com concessões no ano passado. No setor elétrico, leilões bem-sucedidos vão garantir mais de 20 bilhões de reais de investimentos. Nós temos que entender que a tendência é uma mudança muito grande no ambiente da produção, da transmissão e da distribuição de energia no país, integrando todas as fontes, sobretudo aquelas que são menos poluentes. Na área de óleo e gás, com o resultado recorde para uma licitação sob regime de concessão alcançado no último leilão, já são cerca de 18 bilhões de reais arrecadados desde 2017. A nova gestão da Petrobras recuperou a empresa, que voltou a lucrar e atingiu o maior valor de mercado da sua história. O setor de óleo e gás, a mudança que nós fizemos, foram mudanças muito profundas, muito profundas. Hoje, os resultados obtidos pela Petrobras são resultados que fortalecem a empresa, fortalecem a política que nós estamos vendo ser aplicada no país. Foi um esforço enorme, nesses dois anos do governo do presidente Temer, restabelecer as condições para que se possa projetar um ambiente fiscal equilibrado em um futuro muito próximo. E a expectativa é que esse esforço continue para que nós possamos garantir sustentabilidade ao nosso crescimento.